Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal Dica do Veterinário e hoje eu vou falar para vocês que tem um animalzinho idoso e muitas pessoas perguntam para a gente Doutor, quando o animalzinho fica idoso, ele tem aquela doença do Alzheimer também que a gente vê nos seres humanos como é que eu sei se meu animalzinho tem algum tipo de problema neurológico? Então vamos lá pessoal, muitas pessoas têm essa dúvida porque o animalzinho não está preparado para viver tantos anos e hoje em dia é cada vez mais comum os cãezinhos viverem cada vez mais tempo ou seja, todos os cães a partir dos 8 anos, eles já são considerados idosos os gatos também, a partir dos 8 anos, eles já são considerados uns animais idosos eles já estão mais velhinhos quando eles atingem por volta dos 10, 11, 12 anos esses animais, eles tendem a apresentar, a maioria deles eles tendem a apresentar algumas alterações neurológicas ou seja, alterações que vêm lá no cérebro deles a gente tem nos seres humanos aquela doença chamada Alzheimer Alzheimer faz com que o principal sintoma é que a gente começa a ficar muito esquecido a gente perde a chave do carro, perde a chave de casa não lembra como é que abre a porta às vezes não lembra se tomou banho ou não se tomou remédio ou não, se almoçou ou não então esse é o principal sintoma nos seres humanos e aí a gente encontra uma certa deficiência uma certa semelhança desses sintomas com alguns animais idosos que começam a apresentar essa fase mais senil essa fase de idade mais avançada e como é chamada essa doença no caso dos cães? nos cães, essa doença é chamada de doença cognitiva canina então é a doença DCC então geralmente a gente chama pela sigla DCC então é a doença cognitiva nos cães essa doença afeta principalmente no cérebro então no nosso cérebro a gente tem diversos neurônios que passam as sinapses, passam o caminho de um neurônio para o outro então é como se a gente tivesse dos nervos um do lado do outro e ele vai passando os sinais daquilo que você vai pedindo para ele mandar então ele vai mandando os recados de tudo que a gente vai tentando fazer no caso dos cães, por algum motivo ele acaba tendo formação de como se fosse uma película que não deixa com que esse sinal acabe passando e aí o que a gente começa a notar? a gente começa a notar que esse cão começa a ficar mais esquecido esse animal começa a ficar mais quietinho ele fica mais sossegado no cantinho dele ele quer dormir mais ele não come tanto, não liga mais para brincadeira não liga mais para bolinha, não quer mais sair passear não quer saber de praticar atividades físicas o cãozinho fica realmente mais preguiçoso esse é o principal sintoma que muitas pessoas notam e falam nossa, meu animalzinho está doente nossa, ele tem algum problema e às vezes vem no veterinário, faz um exame de sangue um check-up, função renal, função hepática e dá tudo normal, não dá alteração nenhuma e a pessoa pensa poxa doutor, mas por que será que meu animalzinho está muito quietinho, está muito prostrado dessa forma? grande parte das vezes pode ser que ele já tenha algum tipo dessa degeneração cognitiva e aí ele começa a perder essa percepção outro sintoma muito comum que as pessoas relatam é que o cão começa a ficar agressivo com o próprio dono ele está lá deitado dormindo você passa do lado e às vezes ele avança em você ele tenta te morder ou você chega para fazer um carinho para brincar com ele e ele te morde, rosna e você não entende poxa doutor, por que ele está bravo por que ele está agressivo às vezes mordeu meu filho brigou com outro cachorrinho que eu tenho isso é porque ele começa a perder a sensação ele começa a perder a percepção de tudo que está acontecendo e aí ele também perde a memória então às vezes esse cãozinho ele não sabe que é você ele não lembra que é você ele se assustou pegou naquele momento e ele não lembra que é você ele começa a se esquecer ele começa a perder esse cãozinho é comum às vezes ele se perde dentro de casa ele está na sala daqui a pouco ele não sabe voltar para onde é o comedoro às vezes ele está no banheiro e fica trancado lá não consegue sair em alguns casos esse cão ele começa ele não sabe passar embaixo de uma mesa embaixo contornar às vezes a uma bancada esses são alguns sintomas desse possível dessa possível doença que acaba degenerando na parte do cérebro do nosso cão então ele degenera a cognição desse cãozinho então infelizmente infelizmente não existe um tratamento tão eficaz que vai acabar com essa doença existem diversas medicações que podem auxiliar a prevenir essa doença podem auxiliar a prevenir que ele apresente esses sintomas agora o que a gente tem que prestar atenção é que não é a única doença existem outras doenças que tem sintomas semelhantes a essa por isso que eu sempre recomendo procure o seu veterinário para fazer uma avaliação para poder ver se realmente é isso que está acontecendo com o seu animalzinho muitas vezes a gente vai precisar fazer um exame de sangue mais completo com perfil renal perfil hepático vai ser necessário muitas vezes a gente fazer um raio-x do cérebro também para que a gente consiga entender o que está acontecendo com esse animalzinho e aí sim eu possa fechar o diagnóstico dele mas assim a maior parte dos animais acima de 11 12 anos com esse tipo de sintoma geralmente acaba se enquadrando com esse tipo de doença então essa é uma das perguntas que as pessoas fizeram muito para a gente então você vai responder para vocês dá um joinha se você gostou se essa dica foi útil para você indica esse vídeo para os seus amigos compartilha aí no seu Facebook no seu Instagram entra também na nossa página lá no Instagram no Facebook se inscreve aqui embaixo tem um link para você entrar na nossa lista VIP onde depois eu vou mandar várias outras novidades de outros assuntos outros conteúdos que a gente vem criando diariamente tá bom pessoal muito obrigado pela participação vejo vocês na próxima próximo vídeo